Chama mais uma Gameplay, Campinense e Joinville, Copa do Brasil, Fase 2, como que vamos? Esse é o time Rodrigues, o Luquinhas está de titular ainda, que no último vídeo eu falei para o Luquinhas, tem que melhorar, tem que começar a fazer gols, não. Ele não joga de branco, né? Ele não joga de branco, ele joga de branco. Valente, Goianiense e Bahia, Caxias e Londrina, Fluminense e Grêmio, Goiás e Porá, Juazeirense, Ponte Preta, Santa Cruz e Criciúma, Esporte Recife e Cuiabá, Tombense Botafogo de São Paulo, Ipiranga e Grandos e Altos, Campinense e Joinville. Vamos para o jogo, rapaziada. Vamos para o jogo para tentar ganhar. O Luquinhas tem que desencantar, mano. Que é a última temporada, ele, acho que foi o artilheiro do time, alguma coisa assim e até agora não está rendendo nada ainda. Mas esse Vitinho, mano, é rápido, hein? Minha cadeira faz barulho, rapaziada, meio assim, né? Uh, Tricolo! Bem-vindo à Copa do Brasil! Ai, ai, vamos que vamos, rapaziada! Vamos ganhar, Jeque! Vamos ganhar, Jeque! E o Jeque veio para vencer, o Jeque veio para vencer e o Campinense para perder. E ao vivo do Amigão! Oxe, Douglas Lima! Parece, mano, o cabelo do cara é mais! Blackzão, top da hora! Johnny! Oh, não sai com bola e tudo não? Ah, agora sim! Hermanson! Tocou no Jordan e Ulrich! Toca no Danilo! Danilo pediu uma chance, então... Tá aí a chance! Tocou no Anthony! Olha o Anthony! Nossa, ainda bem que foi falta aí, mano! Vitinho vai na cobrança! Vai arriscar de longe? Não sei! Vai arriscar de longe! Ah! É! Fez muito efeito, rapaziada! Rodrigues! Estevano Rodrigues! Douglas Lima! Vai, Matheus Alexandre! Ganha de cabeça! Vai, Danilo! Toca no Vitinho! Vem Vitinho! Vem, Antony! Olha o Antony! O Matheus Alexandre! Alme Andrea! Alme Andrea! PV! Eu devia ter pedido falta ali, hein? Ele define coisa, velho! Vai, Ferreira! Amo, Antony! 안� стан61 Vem, Luquinhas! Vem... Bem Luquinhas! Cara, o Luquinhas não tá conseguindo ganhar uma Olha o Campinense Hum, livre Tá impedido, né? Nossa, ainda bem que tava impedido Vou levar um gol logo de cara assim Guidino Menino Não, Guidino, não Cadê o lateral esquerdo? E tem que ter um zagueiro pra fazer a cobertura Eu não creio nisso Boa, Danilo Boa, Guidino Armando Matheus Alexandre Matheus Alexandre Faz esse espaço errado não Olha lá Marinovich falhou Gol do Campinense Marinovich falhou, rapaziada Olha lá Ele fez a defesa e... Deu sorte que chutou Claudinho Vamos empatar Vamos empatar, vamos empatar, já aqui Vamos empatar, já aqui Ferreira Guidino Antônio Vitinho Lembra que esse canteio Matheus Alexandre na cobrança do canteio Hermansen Feito Hermansen Olha lá Só cabeceou Goleiro Golo Golo Opa 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 Um tricolor Um tricolor Agora volta Rolário Sacada de um a um Olha o Campinense Vem no ataque, Douglas Lee Jefferson Lee Aqui não Escanteio, mano Johnny no escanteio Maluquinhas Domina com a mão aí, não Pelo amor de Deus Ah, olha o que Ah, isso Aí, Luquinhas Olha o Campinense Acho que o Luquinhas vai levar o amarelo De graça Olha só Vai levar o amarelo Levou O Luquinhas vai sair do time titular, mano Não tá rendendo Não, se não tá rendendo tem que sair bem, né Olha o Rodrigues Cadê? Isso, Marinovich Quebra E o Ferreira já vai sair Já tá cansado Importante É um zagueiro, rapaziada Didino Vitinho Rodrigo Tocou no Anthony Vem o Luquinhas Fim do primeiro tempo Eu não sei como que tá a voz aí, rapaziada Que eu aumentei a supressão É, aumentei ali Um negócio de Se tiver da hora assim, ó A narração tá baixa Tá no 3 Matheus Alexandre Anthony Antony Antony Olha, essa é um golaço Matheus Alexandre Antony ganhou Toca no Danilo Danilo, velho Luquinhas Olha o Luquinhas Carregando Olha o Luquinhas Guilhino Domina Rodrigues Boa Danilo Matheus Deus Alexandre Antony Luquinhas Vem Luquinhas Faz um lindo drible Que raça, bicho Olha o Luquinhas Olha o Luquinhas Olha o Luquinhas Tá carregando Faz um passo pro Rodrigues Não Feito Não Feito Esteven Rodrigues Um tricolor Um tricolor Jorge Henrique Olha o Luquinhas Olha o Luquinhas Marino Marino Marinovich Faz um lançamento Para quem Luquinhas Antony Danilo Vem Danilo Ah, Danilo Antony Luquinhas Olha só Vem Diogo Olha o Campinense Olha o Campinense Vem com Jefferson Lima Uh, deixou o zagueiro Na saudade Olha aí Olha, tira a zaga Olha o Jorge Henrique Mano Qualquer um chapéu Matheus Moreno Vai Diogo Toca no Estevão Rodrigues Antony Olha o Antony Tentou Lá vem o Campinense Moreno Antony Luquinhas Sai dois Jogos Henrique Entra o Shaker no lugar do Ramos Os caras não aguentam 90 minutos Não Vem Danilo Vem Danilo Shute Jogo Moreno Guidino 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 vai tá cansado Luquinhas Vem Danilo Feito Vem Danilo Vem Danilo Vem Danilo O Tricolor Tricolor Vai Marinovich Já Marinovich Já toca no Luquinhas Olha o Luquinhas Vem Carregando Vem Danilo Marinovich É o nome dele Entra o Banguelê Na lateral direita Tira o Zaga Tira o Zaga Tira o Zaga Olha o Luquinhas Mano Tá aqui na defesa Vai Antony Acabou Classificado Vamos Tricolor Um Tricolor Um Tricolor Isso rapaziada Classificado Olha o Grêmio Ganhou do Fluminense Eliminou o Fluminense Será que já saiu O sorteio A gente classificou 3x1 Criciúma Também Olha É isso rapaziada Já deixa o like Até o próximo vídeo Rumo a 300 inscritos Valeu Falou Cumo a 3x1 Humo a 3x1 1x2 E 2x1 2x3 1x2 1x3 2x1 2x2 2x3 1x2 3x1 2x3 Tchau, tchau.